Olá! Tudo bem, meu povo? Graças e paz! Estou fazendo esse live para falar com vocês uma coisa muito séria. Vou precisar de vocês por final do mês de outubro. Vou marcar final do mês de outubro. Nós temos um pastor que, naquela enchente que houve em Petrópolis, são dois pastores, aliás, pai e filho. Ficaram sem a sua moradia. Eles hoje estão pagando aluguel, aluguel caro, e eles não têm condições de ficar pagando aluguel, não. E precisa comprar um terreno. Eu mandei ele ver os preços do terreno. O terreno fica mais ou menos 100 mil reais. Aliás, aí eu estou fazendo essa live para pedir a vocês uma ajuda. Estou falando com toda a obra de Deus. Todos os meus colegas pastores, vamos nos empenhar nisso. Enviar uma verba até 100 mil reais que precisamos para comprar esse terreno. Depois que a gente comprar esse terreno, aí nós vamos fazer a construção, aí com certeza eu vou falar com vocês novamente. Vamos ajudar os nossos colegas que estão passando por essa situação. Vamos comprar um terreno e depois vamos fazer a casa. O Senhor vai ficar alegre conosco, o Senhor vai ficar feliz conosco, com certeza, através dessa ação. Tá? Conto com você. Conto com você, conto mesmo. Agora, quando é que vai ser entregue essa oferta? Vou colocar essa oferta para 30 de outubro. Tá? Tem um mês aí para a gente entregar. Certo? 30 de outubro. Acho que dá para todo mundo. Amém? Conto com vocês. Estou falando com vocês e conto com vocês. Nós precisamos comprar esse terreno com os pastores e precisamos fazer uma casa para eles. Mas, por enquanto, vamos por etapas. Vamos comprar o terreno primeiro. Aí, depois que comprar o terreno, a gente vai ver o tipo de casa que vai fazer e tal, ver o que vai gastar e a gente volta a falar em outra campanha para a construção da casa. Se vocês me amam, me ajudem nessa. Eu estou nervoso. Estou querendo ver a casa do pastor pronto. Mas eu não sou nada sem vocês, não. Abre o coração de vocês e a oferta de vocês. Aquilo que o Espírito Santo tocar nos vossos corações. Não vou estipular aqui que você tem que dar tanto, tanto, não. É aquilo que Deus falar no coração de vocês. E eu quero passar à organização como é que você vai conseguir enviar o dinheiro, para onde. Então, eu estou passando para vocês aí agora. Ó, é um grupo que está sendo criado. Esse grupo tem uma conta da Ordem dos Pastores. O responsável por essa conta é o pastor Elias Binhotes. Então, você vai receber um link e você pode fazer o depósito através desse link aí. Ok? Eu espero que vocês abram o coração, porque o pastor muito querido nosso, o pastor João Gilberto, gente muito boa, infelizmente perdeu tudo o que tinha em Petrópolis. Deus permitiu. E agora Deus quer ver o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é comprar um terreno e fazer outra casa para ele. É isso aí, simples assim. E você tem que estar nessa. E você também é obra. Você também tem que amar. Se não ama, tem que amar. O pastor João Gilberto é gente boa, muito amigo. O pastor Jonas, filho dele, é uma família abençoada, é uma família que ama a obra de Deus. E nós não podemos deixar ele sem casa, não. Nós temos que restituir a casa que ele perdeu. Temos que dar outra casa para ele. E eu vou começar comprando terreno. Então, até dia 30 de outubro, você faz uso desse link, deposita. O pastor Elias Pinhotes é o responsável de receber esse dinheiro, vai prestar conta, ok? Eu espero que você tenha entendido, tá? Você vai receber esse link, nós estamos trabalhando. É compra de um terreno. É o grupo que está sendo formado. Eu quero te colocar nesse grupo. Vamos fazer a obra de Deus? É assim que se faz a obra do Senhor. Tá bom? Conto com vocês. E no demais, está tudo bem. Estamos passando, estamos construindo o grande tempo. Ainda estamos... O serviço é meio difícil, né? Nós ainda estamos... Estamos ainda no Batistaca, ainda. E ainda demora a acabar. Mas estamos fazendo. Estamos fazendo. Todo dia. A chuva veio se atrapalhar. Essa semana mesmo, a chuva não deixou a gente trabalhar todos os dias. Mas nós estamos trabalhando, estamos empenhados em fazer esse tempo, porque nós precisamos de espaço para realizar as nossas festividades. Amém? Mas o escuro está voltando. As regiões já estão trabalhando. A União de Varou já está se reunindo. A coisa está engredando. E está ficando gostoso. Vamos juntos, alegres, de cabeça erguida, realizando a obra do Senhor nosso Deus, atravessando esse vale que Ele disse que nós estamos atravessando. Quero chegar com vocês do outro lado, com a bandeira da vitória na mão. Viu? Não vamos... O abalo também está aí. Vamos ficar com as nossas pernas firmes. Sabendo que o Senhor, nosso Deus, é poderoso para nos dar vitória nessas lutas que estamos enfrentando. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Que Deus dê um abraço em cada um de vocês. Amo vocês. E sem vocês, eu sei que ficaria muito difícil para mim. Mas o amor de vocês, a oração de vocês, é que me faz ficar de cabeça erguida. E me dá ânimo para dar continuidade ao trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos. Viu? Um meu abraço, hein? E quero aproveitar essa oportunidade e parabenizar o pastor Elieves pelo seu aniversário. Parabéns, meu querido. Que Deus continue te abençoando também. Viu? Estamos juntos aí, fazendo aquilo que Deus tem nos orientado para fazer. Fica todos com Deus. Fica todos na paz do Senhor. Conta comigo também. Vocês oram por mim, eu oro por vocês. E a vitória chega. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Não esqueçam, hein? 30 de outubro, essa oferta tem que chegar, porque eu quero comprar esse terreno. E depois conversar com vocês de novo para comprar material para fazer a casa dos pastores. Foi tão bom falar com vocês. Dá um sorriso para mim, porque eu gosto. A paz do Senhor. Fica com Deus. Te amo.